Música Parabéns a você, minha raça querida, muitas vezes, querida, muito bom, muito bom Quem está de aniversário é Diamante. O touro da raça Brafford está comemorando mais um ano de vida na Expo Inter. É, porque é uma data comemorativa do aniversário dele. Nunca tinha visto cantando parabéns para um touro. Ah, eu amei, foi bem diferente, foi legal, ele é bem mansinho também, dá carinho também. O criador, Humberto, conta um pouco da história do animal que vai voltar para casa com o título de reservado campeão. O Diamante é um animal que foi escolhido pelo nosso técnico veterinário, Diego Cassalho, que escolheu o animal e entendeu que era um animal que era passível de ir para a pista. Concorrer a prêmios, né? Então ele desde pequeno veio tendo essa, foi sendo trabalhado. No ano passado ele veio até a Expo Inter, concorreu na categoria dois anos e agora ele veio, categoria final, que é sênior, três anos acaba a carreira de pista do animal, né? Ele comemorou o aniversário, ele fez o aniversário de dois anos na Expo Inter no ano passado e agora comemora o aniversário de três anos e o encerramento da carreira de pista dele, né? Então, o que é o que é que é que é que é a vida 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 que